Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites Galera, a gente vai estar reagindo a um dos títulos exclusivos de lançamento do Xbox Series O X e o S, se eu não estou enganado, eu acho que esse jogo também vai sair para os Xbox One dessa geração Acho, não tenho certeza Mas ele é um dos títulos de lançamento e vamos dar uma olhada aí no The Falconer Carinhosamente eu apelidei de Ace Combat de passarinho Então vamos dar uma olhada aí nesse novo título exclusivo aí do Xbox The Falconer Vamos dar uma pausa aqui rapidinho A primeira coisa que eu quero destacar é que eu acho graficamente o jogo bonito A arte do jogo, mas não sou hipócrita, igual o maluco aí que fala que o Battle Toads é lindo e maravilhoso E fala que o Gravity Rush e o Ratchet & Clank tem gráfico lixo do Playstation A arte do jogo é uma arte bonita Vamos continuar aqui Olha lá, porque que eu falo que é esse combate de passarinho, ó Olha lá Ai meu Deus Ai meu Deus A trilha sonora é muito bonita também A trilha sonora é muito bonita também Bem, vamos lá fazer algumas observações aí no jogo Já destaquei graficamente a trilha sonora são muito bonita Mas vale lembrar que assim, cara Ele não é um título apelativo Um título que você possa considerar que vai atrair jogadores para jogar o Xbox Para jogar The Falconer Você vai jogar esse jogo? Eu acho que não Não, você pode até jogar Eu estou falando, você não vai comprar o Xbox por causa desse tipo de jogo Ele não é um jogo tipo um NEC do Playstation Ninguém comprou o Playstation 4 para jogar o NEC Eu praticamente comprou o Playstation 4 se for por exclusivo por causa do Killzone Não foi por causa para jogar NEC ou Resogun Então não vamos ser hipócrita Mas tem um jogo que tem uma arte bonita Parece que tem uma trilha sonora muito bonita Pelo menos aquela ali que está tocando ali no finalzinho do trailer É bonita Mas convenhamos, né, velho Um jogo de tiro É mais fácil ter criado a porra de um jogo de caça, caralho Entendeu? Criar um jogo que você controla um falcão E vai dando tiro em outros É complicado, né? Complicado Mas me diga aí, cara Você que tem um Xbox aí Sirius Eu sei que ele é lançamento do Sirius Eu não sei se ele vai sair para onde Depois vocês me informam se ele vai sair para o... Deixa eu ver aqui no finalzinho do trailer Eu nem vi, cara Deixa eu ver lá Se tem alguma coisa, se vai aparecer aqui Xbox, Sirius X, 4K, blá, blá, blá Não diz que vai sair para outro não, pessoal Botei lá, não apareceu os outros Xbox Enfim, se vocês souberam de alguma coisa aí, vocês me falam É isso aí, pessoal Acho que... Infelizmente, nessa geração o Sirius vai ficar devendo muito no seu line-up inicial Bem fraco, para não dizer patético, escroto Um medíocre muito Não é aquele medíocre 5, 6 É um medíocre 2, 3 Se não for menor Entendeu? Mas é isso aí Espero que melhore no ano que vem Me diga se vocês vão jogar essa maravilha aí Ou esse combat de passarinho Beleza, pessoal? Forte abraço Fica com Deus Eu tentei manter... Ficar sério até o final Mas não, não, mano Não dá, mano Meu Deus do céu Falou, vou lá, vou lá Fica com Deus